Outubro Rosa. Nós apoiamos essa causa. O Shopping Polo 1 marca presença no mês internacional de prevenção ao câncer de mama. Nunca deixe de fazer seu exame. 80% dos casos são descobertos pela própria mulher. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e corresponde a 25% dos novos casos por ano. Procure também conhecer os sinais e sintomas do câncer de mama. Outubro Rosa. Seja uma amiga do peito e compartilhe essa ideia. Shopping Polo 1. Presente o ano todo.